Eu vou abastecer minha moto nesse líquido inflamável Opa, opa, opa Não, não, não Não, não, não Tomara, eu estou infeliz Minha moto, minha moto, minha moto Eu tenho que dar Opa, opa Você é um pangra, paspalho Eu só gostaria de ter explodido a sua moto, foi muito divertido seu otário Volta aqui, não Meu filho perdeu a sua moto nova porque eu explodi Não, 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 não Eu encontrei alguém ali andando na praia Olha lá, olha lá Cadê? Aqui, aqui Que mistério Filho, eu estou completamente Apaixonado por ela Não, papai Não se apaixone Olha aí Gaia Não dá nem moral pra você Oi, meu bem Ela nem tá me dando morão Calma, papai Calma Não, não chora Não chora Eu não aguento ver você chorando, papai Levanta, coloca o cropped Sai, papai, mãe Eu só queria uma gatinha pra chamar de minha, velho Papai, e se você deu uma pulseira da Vivara Life Moments pra ela? Eu estou indo ao longo, velho Peraí Você me deu uma excelente ideia É, papai Eu vou dar uma pulseira da Vivara pra ela Life Moments, qual que é o tamanho do curso dela? 16 16, acrescenta 2, 17 Então vamos pra loja da Vivara pra eu comprar a minha pulseira Life Moments de Natal pra mulher Hulk Pra ver se ela vai me dar moral por interesse no presente que eu vou dar pra ela Papai, isso aí Já que eu não sou homem o suficiente pra ficar com ela por si só, pela minha beleza e por quem eu sou Eu tenho que comprar uma pulseira Papai, mas a gente não vai aplicar uma injeção nela de moto Você acha que deveria ter moto, já? Yes! Olha isso, filho! Uhul! Vamos lá, papai Você sabe aonde fica a joalheria? Não, papai Eu sei Vamos apostar uma corrida do Subway Surf até lá? Vamos, valeu! Subway Surf! Subway Surf? Yeah Calma aí, papai, tá procurando a música Não achei a música, mas vambora! Yeah! Uhul! Uhul! Vamos lá, você vai perder, papai! Eu vou vencer até porque você nem sabe o caminho, filho Uou! Yes! Uhul! Yes! Yeah, você tá perdendo! Não estou, não! Uhul! Yuppie! Aham! Yummy, yummy, yummy! Ah! Yeah! Yummy, 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 yummy É aqui, filho, por aqui, ó Estamos chegando Yeah! Olha só! Uhul! Aqui, filho Boca da... Não, não Não? Não É por aqui, filho Aqui, aqui, achei Yeah! Yeah! Rua famosa dos Estados Unidos! Yeah! Chegamos na Vivara! Aqui, Vivara! Sai tudo correndo, papai Quando viro você chegando Olha só! Boa tarde! Hoje eu quero comprar uma pulseira da Vivara Life Moments! Yeah! Uhul! Cadê a pulseira Life Moments, hein? Com símbolo do infinito! Pega tudo, filho Pega tudo! Agora o Lula é presidente! Yeah! O Lula é presidente! Tá tudo de graça! Pode pegar, filho Pega junto com a picanha! Yeah! Uhul! Picanha de Vara! Yeah! Imagina um cara sendo acusado de suicídio E não tinha sido ele o assassino O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto! Ah! Não fala nada com nada Se não é pingoso, papai Pegou, pegou, pegou! Peguei a voz de dentro aí, papai O bacana e o alvo e o barco A gente não come a coisa e a filha Olha, olha, olha! A polícia fazia de filha Paulo Freire é que dizia A floreza e a filha Quem come fica mais bonito A gente come só feijão Peijão puro, peijão puro, peijão puro Peijão puro, peijão puro Peijão puro, peijão puro Bebibara, bebibara, bebibara! Yeah! Yeah! A polícia nem veio atrás de mim e tá tudo de boa Sim, tá de boinha Agora vamos levar pra ela Aonde será que ela tá? Será que ainda está no mesmo lugar na praia? Provavelmente, papai Você não percebeu o que eu percebi Hã? Ela estava hipnotizada, cara Antes vamos ter que tirar o feitiço dela pra depois dar o presente Sim, e por nossa sorte a médica tá aqui, ó Médica, você pode nos dar aí o passeio? Médica, bota nessa arma aqui a vacina pra mim, por favor, tá? Ela botou, filho, vambora, vambora Só a gente atirar nela que a gente vai vacinar A polícia! Não, mas agora tá liberado? Não, é só pro fim de semana uma cerveja Vambora, vambora Bora, bora, bora Vambora, papai, bora Uhul Veja o puro Davivara, Davivara, Davivara Davivara Papai, eu vou botar ela na minha garupa E você aplica a injeção Chirrug Mas e a polícia? Eu tenho que ver se ela vai dar em cima de mim primeiro É? Veja, papai Não, primeiro vamos curar ela Depois a gente dá em cima É, então ela vai ter que vir na me seguir Vai, sobe na garupa Ih, sobe na garupa da XR Agora a gente vai ter que pular de frente um pro outro, papai De frente? É, porque daí você aplica a injeção Será que eu já consegui? Eu vou subir já, então, ó Sobe Calma aí, tem que arrumar um apoio aqui Um banco, um banco, ó Ela me olha e vê um banco Isso, papai Tô aqui, filho Tô aqui, ó Só falta você Ó, papai, tô aqui Tô aqui também Calma aí, como é que a gente vai se... Pô, filho, isso aqui não é mole, não Isso aqui não é mole, não, filho Você tá indo lá pro outro lado da cidade Vamos conseguir, vamos conseguir Filho Tá me vendo aqui, filho? Tô Yeah, caí, papai Deixa eu tentar acertar ela aqui Olha lá, mas... Ai, acertou Acertou, acertou Acertou, papai Acertou Yeah Agora... Então, aí, acertou, papai Agora eu só dei um presente Aqui, toma aqui um presente pra você Papai, o que essa mulher fez? Meu Deus Ela tá se... Oxi Meu Deus Gente, Hulk Pegue seu presente Ela tá machucada, filho Tá, tá vendo ela aqui? Agora tá de boa, agora tá de boa Toma seu presente aqui, ó Acho que ela ficou, pai Os efeitos colaterais da vacina Da injeção A gente matou ela, filho Não, papai Ela era o clone Era o clone, calma Matou a mulher Hulk Ela tá atrás de você Ela sempre estará com você, papai Não, papai Ela morreu Sai daqui, cosplay Ela morreu Não, papai Não, não Eu prefiro ir com ela pro céu Do que ficar aqui só assim Ela tá com ela de novo Milagre, milagre Tchau, pessoal Até a próxima Tchau Não, mulher Não